Música Ami, chintado, mocinhos, passa, flan, Mário, remode, calo, mocinho, flan, botem, notícia de terra Esbulo em coração, papelanha nação, é papel, irmão, pai, irmão Ami, chintado, mocinhos, passa, flan, Mário, remode, calo, mocinho, flan, botem, notícia de terra Esbulo em coração, papelanha nação, é papel, irmão, pai, irmão Amiga contra a nação, sem exigir, irmão, creu, família é melhor Canta bendinha viola, ninguém canta subornar, nem paz e nem panal Amiga contra a nação, sem exigir, irmão, creu, família é melhor Música Ami, chintado, mocinhos, passa, flan, Mário, remode, calo, mocinho, flan, botem, notícia de terra Amiga contra a nação, sem exigir, irmão, creu, família é melhor Amiga contra a nação, sem exigir, irmão, creu, família é melhor Amiga contra a nação, sem exigir, irmão, creu, família é melhor Amiga contra a nação, sem exigir, irmão, creu, família é melhor Amiga contra a nação, sem exigir, irmão, creu, família é melhor Amiga contra a nação, sem exigir, irmão, creu, família, irmão, creu, família, irmão, creu Amiga contra a nação, sem exigir, irmão, pequeno, fecha um petróleo